Eu sou da Inspetoria de Leandro Vitória, pertencente à Regional de Guarapuá. Estou em Leandro Vitória, na verdade, numa mineradora. A mineração. Uma importante atividade para o desenvolvimento da sociedade. E o CREA Paraná está presente. Muita coisa do que a gente tem na sociedade vem da mineração. Então, você tem um asfalto na frente da sua casa, você tem um colégio, tudo sai da mineração. A empresa precisa de um engenheiro de minas para acompanhar os serviços, emitir a respectiva anotação de responsabilidade técnica e repassar esses relatórios junto à ANM. Esse profissional vai responder tecnicamente pela empresa. O trabalho bem feito e fiscalizado pelo CREA traz inúmeros benefícios. Segurança, deixar que o nosso trabalhador não sofre acidente, que as pessoas que vivem em volta da nossa atividade também estejam tranquilas. Eu acho que o CREA é um dos responsáveis por isso. Esse é o trabalho do CREA Paraná. Assegurar a presença de profissionais habilitados em todo o Estado, nas diferentes regiões e nas mais diversas atividades essenciais à sociedade que envolvam as engenharias, agronomia e geossciências. Legenda Adriana Zanotto